E saudade do solzinho, e o biocombustível, que vem do combustível limpo, como por exemplo, o epnol, o biometano e o biodiesel. Pessoal, se a gente tivesse um cartaz para colar na parede da escola, mostrando diferentes tipos de energia, boa ideia! E eu, a repórter Mandinha, eu vou escrever o artigo para o Jornal da Escola, e o título vai ser assim, anota aí, eu vou anotar, vai! Novas fontes de energias sustentáveis! Amigos do nosso futuro!